Música Olá amigos, pois é, hoje estamos na Praia do Meco a fazer a nova coleção da Trottelman 2010 Primavera-Verão, um lugar lindo, maravilhoso, uma beleza em Portugal onde se vai passar muita da ação do novo catálogo da Trottelman espero que gostem das fotografias, estamos aqui hoje desde as 7 da manhã a fotografar eu, Ricardo Pereira e a Helena Coelho a divertir-nos bastante a sofrer porque fazer um catálogo no inverno de verão não é fácil, não é uma terra fácil mas num lugar tão lindo e com um dia tão maravilhoso como este está um sol incrível no mês de novembro e vai ser um grande catálogo fique pra ver Música 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 muito divertida, muito muito juvenil fresca cores as cores roxos cor-de-rosas, beiges branco agora lembra-te das minhas não olhes para mim das tuas, espera eu lembro-me que tu tinhas gosto imenso de mim como vocês podem ver exatamente, ela fala, fala, mas é tudo mentira espera, olha, vem lá essa sim, essa que tu estás com uma camisa uma t-shirt roxa por baixo e outra branca por cima ela está a ver pela câmera com certeza e aí, ó, mamá, i, ó, mama e aí, ó, mamá, i, ó, mamá pota, pata pata teamsio apatamata do que na lано s dockul a nota pata it's the name of a dance O que achaste desta recriação também que a Trotelman apresentou aqui de África e não só com adrezes, como também com esta fabulosa palhota que nós temos aqui atrás de nós, como também estes figurantes fizeram um papel preponderante aqui no catálogo. O que é que tu achaste dessa recriação de África aqui em plena lenteja e em plena beleza natural portuguesa? Olha, eu tenho acompanhado os catálogos e as campanhas da Trotelman e de facto cada campanha, cada catálogo leva-nos sempre para o imaginário de um país diferente e eles cederam para esta campanha o continente africano, que acho que é um continente muito bonito e de facto conjuga muito bem com estes padrões. O que é que tu achaste dessa recriação? O que é que tu achaste dessa recriação? The dance keep going all night long Until the morning sun begins to shine Um beijinho a todos, comprem muito e virtam-se muito E foi para nós um prazer, foi não foi? Foi sem dúvida Um grande beijinho Um beijinho, tchau